Há 33 anos o Rotary Clube de Rolim de Moura realiza um costelão que é um sucesso. E nesse domingo não foi diferente, centenas de pessoas compareceram até o CTG para degustar a costela e também ajudar na ação social proporcionada pelo Rotary. A Elisa Renz é a atual presidente do Rotary Clube. Nós vamos falar hoje sobre essa ação que a população abraça todo ano. É um sucesso, costelão? Nós estamos desde as duas da manhã em função. Na verdade, na sexta-feira nós já começamos toda a preparação para esse evento com a lavagem dos pratos, com picar todos os temperos no sábado. Enfim, nós estamos há três, quatro dias já nessa preparação do evento. Mas hoje nós começamos às duas da manhã com a costela na brasa. E as mulheres na cozinha também, desde cedinho lá, fazendo arroz, farofa, creme de milho, enfim, para servir hoje esse delicioso almoço para toda a população rolimorense que adere a essa campanha com a gente. Porque, na verdade, o costelão acontece por conta do apoio da comunidade. Então, todo mundo que compra o ingresso do costelão e vem comer com a gente aqui, então, na verdade, ele está ajudando a comunidade. Porque a comunidade depende disso aqui para que o Rotary consiga retribuir para a comunidade, fazer os serviços que a gente vem desenvolvendo durante todo o ano. O Rotary não tem uma entidade específica, ela adota diversas entidades e diversas situações durante o ano. Então, todo o lucro é dividido durante o ano em ações que a gente faz, como o Banco de Cadeira de Rodas, como o Centro Educacional, o Pastoral do Menor, a Menino Moisés, a ONG. Então, assim, diversas entidades são ajudadas durante o ano já pelo Rotary com o resultado desse evento de hoje, que vem aí com mais de mil pessoas para serem servidas. E aqui, olha, é costela à vontade, música ao vivo, evento para a família. É isso mesmo. Então, pode vir com a família, a alimentação é toda à vontade, você serve quantas vezes você quiser. Além da costela, nós temos um queijinho, um docinho de leite, depois, no final, com um sobremesa, uma fruta, para dar abaixadinha, né? Porque depois você come um costelão, não é tão fácil, né? Para quem não pode participar nesse ano, mas quiser participar nos outros anos ou nos outros eventos de vocês, como que faz? Nós estamos hoje na 33ª edição do Costelão na Brasa. Então, como funciona? São ingressos individuais, este ano o ingresso foi vendido a 50 reais para alimentação à vontade. Quem não pode participar nesse ano e quer participar no ano que vem, pode procurar algum rotariano no ano que vem, que comprar o ingresso, adquirir o ingresso e vir comer, trazer a sua família para participar com a gente desse evento, que, na verdade, transforma o futuro de muitas vidas, o futuro de crianças que estão vulneráveis, o futuro de famílias que estão passando por situações difíceis, ou até de entidades que precisam da ajuda do rock. Então, como funciona?